Eu tô escutando gente gritar, mano. Mas é aqui, mano. Não, gritar, mano, gritar. Ó, de novo, ó. Tô achando uma mulher que tá gritando. Ó lá, de novo, ó. Sério, mano? Sério. Nossa, agora arrepiou e eu... Não, juro pra você, mano. Thiago, vai vindo lá por trás? Ou vai entrar aqui já? Vem já. Essas pernas como tava quebrado, né? Não. Ó, não. Esses vi não tava quebrado, ó. Cara, sanatório é foda, né, cara? Bagulho louco, tô louco. Um bagulho na boca aqui, ó. Valeu. Que? O cara do meu piscado. Hã? O cara do meu piscado. É sanatório, filho. Você quer que o bicho fica quento? Dá licença. Ô, eu tô aqui pra gravar. Papelão novo, ó. Papelão novo, ó. Já tem uns tubos aqui, ó. Todos? Cuidado, precisa ir caindo, né? Fica o que vai se cair aquele dia. Vem passar isso pra baixo? Não tem, não. Tem. Olha quanto tubo ali. Não tem, não, ó. Aqui era pra ser um elevador, ó. Olha a porta fechada. Nossa, mas tá totalmente diferente, mano. Eita, porra. É sanatório, filho. Você vai esperar o quê do sanatório? Ó. Morreu. Ih, faleceu. Não. Ué, por que que não acende a primeira luz? Ó, mãe. O que que ele... Vamos pra lá, então, primeiro. Vamos pra lá, Tiago. Ó. Vem, ó. Vem pra cá. Vem. Ó, mano. Que chita, né, velho? Não tava assim, Tiago. Nossa, parece que tá tudo revirando. O problema é que os caras quebrou todos os vidros, mano. Aqui que é os piores. Aqui que tem os documentos, ó. Tá vendo? É. Documento. Ó, família UFA. Viemos de luvinha. Ó. Tem um bagulho pra colocar disquete aqui. Que legal. Que foi? Tá vendo, tá? Tu? Só que não tô dando tanto detalhe. É? Só pra ter vídeo, né? Ah, tem máscara nova aqui, ó. Máscara e usada há pouco tempo, ó. isso é bom o documento, dá um bagulho bem detalhado deixa eu baixar aqui cara, não tinha os vasos, estava em pé ainda, está tudo quebrado está estranho hoje está estranho aqui está pior que está mesmo não ilumina não, tia eu sou Corinthians está aparecendo o nome da cidade, só para vocês está mesmo nome ali tem a minha obra ali em cima associação de Paraná-Piacá vai, vamos embora, então vem aqui é grande, né aqui é bastante aqui tem mais documento, tem fichinha onde colocava o sangue aqui é onde colocava o sangue, né, aquele bagulho de plástico nossa, não tem mais ok, tem que vermelha aqui aqui, tem que vermelha aqui ali, está aqui ok, ok, ok ok, ok, ok ok, ok, ok ok, ok ok, ok 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 nossa, tá caro fogo aqui, Thiago tá caro fogo aqui, ó tá caro fogo aqui, ó ó olha o camisão aqui, Thiago ó ah, já estava, Rafa não estava tanto assim, não olha, quebrado toda a janela, não isso não estava vamos dar a volta ali comigo ó, mamão, você não está aqui, ó não é ó, esses bagulho aí de soro, não é, ó que enfiavam na veia para puxar o sangue é como é que chama? catéter? eu acho que sim é, catéter, é que chama? deixa eu ver é, sim, é é catéter, tem banqueirinha, né é ó, bagulho folheado e dente, ó tá vendo, é dente, ó dentista é a vontade é dedicando bastante coisa aqui, cara será que é a presença do inimigo? não isso é mal isso é bem, cara ai ai show do milhão da estrela não é mesmo, cara ó fase 4 Silvio Santos, patrocina nós coitado, o bicho está só no pé do... show do milhão, mano tem um crachazinho? é atenção este crachá é de propriedade hospitalar do aqui no Pará, que acaba, Mato Grosso do Sul é de uso exclusivo nossa você escutou de novo o mesmo barulho de lá, cara o mesmo barulho, coisa feia é é, exame de eletrocardiograma pra ver que tem o cérebro ó o cara fazia uma fézinha hahaha 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 ai, jesus eita ai, carai, que susto Tiago do céu, mano quase deu um... misericórdia nossa olha, quase que deu sopa as pernas, cara se tivesse pronto, tinha escorregado dentro do tênis o ponto de menina tinha que ser escorrido olha, o pessoal fazia fézinha, ó no montel megacena, ó e pra você que gosta aí de megacena, babagô segue os números da megacena 06 08 16 24 40 43 e 58 se você ficou aí, desejando a sua vitória fique de novo, porque você não ganhou ai, ai mole vai pra onde? ué, vai reto? aí entra aqui dentro, olha lá ah, entra aí aqui já ele já foi lá na porta? tem uma porta lá tem uma porta aqui dentro tem uma porta aqui dentro olha pra trás olha, o K2 tá... tá vivo olha, o K2 é foda o K2 é foda o K2 tá viva aqui vamos tem um... tem um... eu ouvi e vi e filmei eu não vi não vi e filmei eita aí opa sensa o que que foi isso? foi na porta aí, ó foi do lado de fora? foi na porta o K2 o K2 o K2 bateu no vidro, Rafael vai pular de fora? foi no vidro, Rafael mas foi pular de fora? foi no vidro foi no vidro o NZN, ó você é louco? Aqui tem chapa Tá vendo? Olha os bagulhos de cateter Isso aqui é pra inalador, né? Isso, isso mesmo Olha lá, ó, as boquinhas do inalador lá Que loucura, né, mano? Ó Foi, você não viu o barulho? Ai, só tá nós ali Ai, que susto, cara Tá doidão? Tá muito louco, bichão Ali, aqui, ó Não foi? Não foi? Que foi? Você não escutou? Escutei Você escutou? Não estou zoando Escutei Não estou zoando, velho Lá no fundo, lá Eu falei pra você do fundo Lá no fundo Eu falei pra você do fundo Vé, tem que ir lá, velho Lá no fundo Ali aqui, não estou zoando Tem que ir lá? Aqui, o doido Não, eu vim passar lá Eu vim passar lá Eu vim passar lá Tem alguém aí? Ah, vai responder Eu Vai sim Ó, estamos aqui de boa, cara Só pra... Nossa, agora deu uma arrepiada na mim, bicho Tá doido Não, não é? Não, não é? Não, não é? Piada Parou, parou, parou Não vai tentar falar isso, né? O que é que falou isso, mano? Eu falei Você é retardado Parou, parou, parou Peste Foi eu bater, desculpa, desculpa Posso falar Falar um hacker diferente Com ele Falar melhor o tempo Senta aqui Tá de boa aí Você viu a gente agora, né? Uhum Tô focando aqui Tá doido Ó Ok Tá me acompanhando? Tá me acompanhando, né? As máscaras Nossa, de criança, cara Que foi? Inalador 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 de criança, ó Deixa eu ver aí Aqui, ó Ó lá, ó Inalador de criança É mesmo, cara Tem uma foto aqui, ó Olha isso, cara Deve ter alguma coisa ali Deve ter alguma coisa Ó, ó, ó Não vai Tudo bem, hein? Pode entrar? Aqui pegou fogo, André Ô, nós tá gravando, cara Não tenta fazer nada, velho Mas tá de boa Dois pra cá Vem pra cá Ó, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo O André tá gravando Tem que ir pra ali Um comigo aqui Vem, Tiago Vem, Tiago Vem, Tiago Vem comigo Opa Vem, Tiago 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 O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Não, vamos voltar lá, eu quero ver o que é Tem que ir lá, tem que ir lá Vamos lá Cara, o que é isso? Opa, dá licença cara, não está fazendo nada O que é isso? Opa, desfocou Desfocou a cana O que foi isso? Opa, desfocou Opa, desfocou Opa, desfocou Opa, desfocou Opa Opa, desfocou Opa, desfocou Opa, desfocou Só que a gente tem o que fazer é comprar aquelas bolinhas, mano, você tem um link, manda pra mim. Manda pra mim, mano. Olha só, olha só a coisa assim, não sacando melhor, né? A desfocada que teve. Ó, seguinte, deixa eu mostrar aqui. Você que já veio aqui, perto da gente aqui, vem aqui perto do K2, se tiver por aqui, aciona aqui o K2 a gente. Foi você que fez esse barulho? Pode vir aqui perto. Nós estamos de boa aqui, não vendo nada de errado aqui. A gente não tá aqui pra afrontar ninguém, a gente só tá gravando vídeo. Chega aqui perto da K2 pra nós. Isso, eu agradeço. Pode se aproximar mais? Você não tá aqui? Você tá nesse espaço aqui? Estamos incomodando você aqui? Quer que a gente saia daqui? Olha lá fora. Olha lá. Tu piscou ali. Tá lá fora. Tá lá fora? Tá lá fora? Barulho em cima. Barulho em cima. Pode ser também. Ó, olha aqui gente, ó. Barulho em cima. Barulho em cima. Barulho em cima. Você quer ir lá? Ué? Tem que gravar, vambora. Lá. Não doelho. Zona bem. Barulho em cima. Nossa cara, ali na hora que eu tava olhando, pediografia e fez o barulho… Não, mas foi o bagulho de arrastar ou bater, mano. Eu saio assim, recente. E... Oi, pessoal. Tá aqui, gente. Tá aqui, gente. Tá com pé. Ah, estou com uma dor de ver, cara. Nossa senhora, que dor, mano. A mão... Nossa... Mentira. Ai... E, Rafa? Com dor de ver, cara. O que conseguiu pra ele? Quer saber que aquele bagulho ia brilhando lá na janela. Cara, tá brilhando. Teve lá e teve pra cá. Deixa eu ver o que que é isso. É um pé? É um pé. Deixa eu ver. É um pé. Deixa eu ver se tem alguma fratura. Sobe um pouquinho mais do ninho. Nossa, tira o seu holocote. Tá. E aí, doutor? Qual o diagnóstico? É a hipnose que ela fraturou aqui, ó. Tá vendo a diferença? Ó. Vamos escutar. Descutei risada agora. Vem pra lá. Tá vendo que ela fraturou aqui? Quem foi? Nossa. Fraturou pra caramba. Nossa senhora. Nossa. Viu? Você gostou do diagnóstico? Não. Fazer oração. Fazer oração. Então vambora. Vai entrar aqui. Ué, então você começa... Ó. O problema então não tá... O problema tá em você. Deixa a sua cabeça... Não, mas... Deixa a sua cabeça vazia. Não adianta você ficar pensando... Não fiz agora. Pede licença e vai que vai, mano. Não vai pedir licença. Cara, escutei agora ali gritando. Então André, vem. Vem, André. Vem, André. Vamos lá. Vamos subir. É, os quartos. Nossa, tô com um bagulho horrível no corpo, cara. Olha só, o armário tá aqui. Olha só. Olha só. Olha só a porta. Ai, que susto, Thiago. Não, não, não. Não, não, não. Aqui é a cozinha, ó. Nossa, tô com um ano. Olha. Ô, todos os quartos tá fechado. Ah. Oi. Tá... Tá estranho, tá? Tá estranho. Falta de ar, né? E aí? Hum? Quer sair? Não, vamo acabar fi, não é vinha pra acabar, vamo comer essa frescura não André. Não, eu tô com o que eu passei. Ah, eu tô de boa. Eu sou mais velhinho, esqueceu? Esqueceu? Que? Eu sou mais velho, tenho que ir numa conta das crianças. Pô, meu Deus de céu, eu te dou Neném. Loucura, não é, mano? Fica mais um também. Cara, olha o vento que é. O vento que vem aqui, mano. Os quartos é quase totalmente igual. Vai ser que tem porta ainda no lugar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Era tudo em um armário embutido, isso aqui, ó. Ah, é? Ó. Ó, mas olhando, pensando bem com a estrutura, o lugar bonito, né, ó. É. É, se fosse um... Hum? Hum? O que foi isso? O que foi isso? Você escutou aqui em cima, né? É, não fez. Ó. O barulhinho, você viu, foi tipo um passo. É. Você consegue se manifestar? Pode fazer algum barulho? Tá gostando, cara. Mas você viu que parece que tem uma cadeira bem antiga ali em cima? Hum? Uma cadeira ou uma cama aqui, ó, nesse canto aqui, bem antiga. Olha lá pra você ver. Tá acima? É, olha lá pra você ver. Nossa, também é uma cadeira, cara. É uma cama. Tá vendo? É antigo pra caralho. É cama de talar ali em cima. Puxa alguém daqui para lá para você ver a camisa que está lá em cima Dá para você subir lá em cima com esse negócio? O que foi isso? O que foi? Você não escutou? Aumenta mais André Não consegue? Ajuda lá, André Você escutou? Para, para, André Baixa, baixa, baixa Você é louco, mano O que é aquele bagulho ali? O que é aquele bagulho ali em cima? Por isso que foi bagulho então O que é isso, cara? Quero ir embora Tem outra parte ali, André É, vamos lá na outra, mano Olha a equipe, o inteiro Está empiando inteirinho, velho Vê, André, o que você está sentindo? Está louco Alguém em pé O que? Alguém em pé, não sei Você viu? Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa em pé Fala esse passo Parou no meio da coluna Parou no meio da coluna Parou no meio da coluna Que louco Não quero ver Não quero ver depois que saiu o vídeo O que é aquilo? Cara, que loucuro, mano Que louco Tá lá, você está acompanhando ele aqui e não entra Tá Ah, mas também não sabia que sem que a gente se leia acontecer desse jeito aqui, né, mano Olha o carai, que susto, mano É, não, até o outro que eu vendo Não, problema não é ouvir, problema é assustar a gente, tá louco Ai, está trancado, mano Ai Eita, K2 O vento, o vento, agora é o vento Será, André? É o vento Olha o K2, olha o K2 Olha o K2 Você é louco Meu Deus, você não está filmando o K2, mano Nossa Olha o armário aqui que eu falei Olha o papelado, olha Olha o armário que eu falei, André Falei Falei Ah, é Vamos falar uma dúvida O Rogério não Completo? No Rogério? É É Rogério do Alves Não é Rogério do Luiz não, né? Não Rogério do Alves Você é louco Essa aqui está fechada A próxima Olha o outro armário aqui, André Achei de armário, cara Olha esse está de boa Não, eu estou suave Tão nada, tem as coisas que atrasam O que foi? Onde? Vem pô, vem 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 Opa, calma aí, escutei barulho aqui, calma aí Ó, escutei barulho aqui Subiu? 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 Só subiu, lembra aí? Só subiu, né? Eu ouvi, eu ouvi Então vem, vem Ó, aqui tem outro sapão Foi lá fora esse barulho? Foi lá fora? Ó, essa aí aqui sai no quarto Ó, aqui tá bem molhado Tem que falar pro Nandinho iluminar Nandinho, ilumina aqui pra nós, Nandinho Tá legal, né? Puro logo aqui pra nós ver aqui em cima Não, melhor não, mano Não, vamos ver? Eu não canso Eu não andei Vai lá Sabe ali Eu acho que ele tá com medo Não, eu não tô comendo não Não Só que ali dá pra você ficar em pé lá em cima Quer subir lá? Opa Quero Tô querendo Veja agora Ó Nossa, olha, que dor na minha orelha, mano, nossa senhora, olha, tá que lá merda, cara, não, dor mesmo, não pode ser coincidência, mas que dor, mano, ai, vamos descer então, vai, vamos descer, com menos, partiu, partiu descente agora, partiu, O que é o coro? O que é o coro? O que é o coro? O que é que eu estou fazendo? O que é o coro? Está chovendo, hein? Estou chegando. Estou voltando. Estou ali? Estou ali, velho. Estou a hora da aula só? Estou aqui, estou aqui. A chuva Imagina você chegar e pegar um corpo aqui Cadê esse cavalo, hein? Agora é por aqui mesmo, é por aqui? Ah não, é mais reto Reto, né? Reto, reto, reto... E o carro tem o carro? E o carro tem o carro? Hum, o carro que fizeram o carro? Hum? Tivemos melhor entrada É, vai lá na frente, lá perto do carro.